A notícia é intitulada O Café Secreto de Alexandre de Moraes e Valdemar da Costa Neto. O Café Secreto de Alexandre de Moraes e o presidente do partido Bolsonaro. Vou ler aqui com vocês a notícia. Quando bolsonaristas se articulavam para limitar decisões monocráticas do Supremo, o presidente do PL foi à casa do ministro e prometeu ajuda para barrar o projeto. Veja o que eu estou dizendo. Veja o que está dizendo a reportagem da Piauí. Está dizendo que o presidente do partido Bolsonaro foi à casa, em segredo, à casa do Alexandre de Moraes e prometeu barrar o PL que limitava as decisões monocráticas do Supremo. É isso aí, pessoal. Vamos para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Não saia do vídeo. Vocês vão entender bem o desespero aí dos caras. Estão até inventando história porque o pudim está azedando para o lado deles, né? Então estão tentando inventar o barbudinho. Está liberando o papel. Inventa aí. Inventa cá. Inventa cá. A gente viu. O pessoal aí sendo réu, confesso, né? E de graça, nem injeção na testa, né, gente? Não acredito que de graça essas pessoas colocariam aí o seu na reta. Então eu acredito que deve ter tido aí alguma gratificação para eles estarem inventando essas barbaridades aí. Não faz sentido o país tomando o rumo que está e eles inventando essas coisas para que o país continue no mesmo rumo, né? Ou faz sentido. Comenta aí. comenta de onde vocês estão assistindo também esse vídeo para a gente saber até aonde a gente está chegando. Deixe também o seu like e se ainda não é inscrito se inscreva no canal e sem muito enrola vamos terminar de assistir esse vídeo. Está aqui. O Senado aprovou em 22 de novembro do ano passado uma proposta emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas do STF. 52 a favor, 18 contra. Se for avalizada pela Câmara a proposta vai mudar muita coisa no Supremo. Os ministros não poderão mais individualmente tomar decisões que anulem atos do Presidente da República do Senado e da Câmara. Pedidos de vistas deverão durar no máximo seis meses podendo ser renovados uma única vez por até 90 dias. Em suma o mínimo da moralidade o básico aquele sarra lá embaixo para até a não pular. A PEC foi abraçada de corpo e alma pelo bolsonarismo não sei por que não por todos mas dos doze senadores do PL partido do ex-presidente Bolsonaro onze votaram a favor da proposta à exceção do Romário. E não tem nada que o Romário é aquele cara que nunca vai me decepcionar porque a minha expectativa em relação ao Romário é a mais bosta que alguém pode ter do senador do meu Rio de Janeiro. A PEC foi abraçada. Nos bastidores sem que ninguém soubesse o presidente do partido Valdemar Costa Neto tomou o caminho contrário. Numa manhã de novembro dias antes da votação o ministro Alexandre Moraes o convidou para o seu apartamento funcional em Brasília e pediu que lhe ajudasse a sensibilizar os senadores do PL a votarem contra a PEC. E isso aqui por si só já é uma atividade criminosa que é descrita com a maior naturalidade porque você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo um lobby e interferindo no funcionamento do Congresso Nacional o que virou rotina. O Rodrigo Pacheco está lendo essa notícia que está achando normal interlocução isso deve ser considerado interlocução normal entre os poderes. Um ministro do Supremo Tribunal Federal chama o presidente do maior partido do Brasil para fazer lobby contra uma lei que limita os poderes justamente da atuação desse cara. O café da manhã dos dois ficou fora das agendas e nunca foi divulgado. Valdemar se prontificou a atender o pedido de Moraes e telefonou para parlamentares do seu partido conforme revela a reportagem da Thaís Oyama na edição deste mês da Piauí. Voltaremos a Thaís Oyama daqui a pouquinho. Não se sabe bem o quanto o esforço o Valdemar repreendeu. O certo é que não deu fruto se os senadores do PL não abdicaram da oportunidade de desfilar um golpe contra o Supremo. Mas o episódio circulou nos corredores de Brasília. Em janeiro sentindo a necessidade de afagar aos bolsonaristas o Valdemar deu uma entrevista em que defendia o impeachment do Moraes e chamava de frouxo o Rodrigo Pacheco por não abrir a iniciativa do processo. Correto, Valdemar. Pacheco, irritado, fez uma publicação no Ex sem mencionar o nome do presidente do PL afirmando que considerava difícil conversar com gente que defende publicamente o impeachment de ministro para iludir os seus adeptos mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. e a gente conversou sobre isso aqui sobre o Pacheco dizendo olha o Valdemar joga essa para a plateia dos bolsonaristas mas no final das contas ele faz campanha aqui para defender as pautas do STF. Aí diz aqui para quem conhece o presidente do PL nada disso surpreende o Valdemar pavimentou sua longa carreira com método pragmatismo e uma fé incondicional na ideia de que é dando o que se recebe aqui já é a jornalista botando a opinião dela aliás a matéria não é assinada numa hora afaga o bolsonarismo no outro o arquirrival do bolsonarismo essa elasticidade fez com que o Valdemar transformasse o PL numa fulgurante exceção nesses tempos de polarização um raro caso num partido que cabe Biaquiz Carlos Ambelli Eduardo Bolsonaro e também parlamentares como João Carlos Bacelar Junão Lourenço e Fernando Diácono esses últimos essa parte é importante por serem próximos a Valdemar compõem a ala que os bolsonaristas chamam de PL do V PL do Valdemar é verdade os deputados chamam assim mesmo com esses parlamentares como esses parlamentares estão entre os que mais recebem emendas individuais no primeiro semestre do governo Lula também foram apelidados de emendistas dizem deputados do PL que com os bolsonaristas Valdemar faz votos e com os emendistas pisca pro governo a relação de Valdemar com o governo do PT não poderia ser melhor confirma não sem ironia um expoente petista que é quem conversa com a Piauí em outubro de 2021 aqui é menos relevante essa é a parte menos relevante e eu vou dizer pra vocês o que eu penso sobre essa reportagem eu prometi que eu falaria sobre ela hoje no Paulo Figueiredo Show aliás obrigado pela enorme audiência que a gente está tendo aqui já passamos das 10 mil pessoas logo no início do programa agradeço a todos aí que estão dando clicando no like dando RT etc etc mas eu vou dizer a vocês tudo que eu penso sobre essa reportagem em primeiro lugar a minha presunção é de falsidade a minha presunção é que é mentira tudo que sai na Piauí pra mim deve ser mentira ou pelo menos 90% a Thais Oyama citada aqui como origem de reportagem eu trabalhei com ela na Jovem Pan e é uma mentirosa compulsiva que eu aposentei ao vivo no ar pega na mentira no ar aliás tomara que me processe por eu falar isso eu adoraria botar num processo as mentiras que ela falou tudo que foi desmentido as mentiras descaradas mentirosa compulsiva escrever um livro que é absolutamente fictício sobre os bastidores do governo Bolsonaro mas assim em nível de psicopatia então eu parto o pressuposto que tudo que está na Piauí é mentira eu vejo uma reportagem dessa eu não acredito eu ainda fiz o seguinte eu mandei essa mensagem agora há umas duas horas mandei essa reportagem para o próprio Valdemar da Costa Neto dizendo olha se for mentira é importante que desminta e eu me pergunto por que o Valdemar não desmentiu ainda teve um deputado muito bom deputado próximo ao Bolsonaro e tal que viu minha publicação no Twitter e veio me dizer olha Paulo eu acho que isso aí não aconteceu não e eu acredito e levo muito a sério a opinião dele e eu também acho que não aconteceu deve ser mentira da Piauí mas essa história de que o Pacheco jogou no ventilador de que o Valdemar trabalha em favor das pautas do governo e das pautas do STF isso é verdade segundo os próprios deputados da oposição e eu já abordei esse assunto aqui antes inclusive na companhia do meu querido senador Magno Malta que eu espero que esteja totalmente recuperado numa entrevista que eu fiz pessoalmente com ele aqui no estúdio eu abordei esse assunto porque ele é um cara muito próximo do Valdemar quer dizer um cara que fez a ponte para o Bolsonaro ir para o PL então é tido isso como verdade agora também é verdade isso é indiscutível o que está dizendo aí na reportagem que os deputados ligados ao Valdemar os chamados emendeiros o PL do V eles votam em favor com o governo isso é um fato aliás tem que abrir aquele site maravilhoso que tem lá os deputados inclusive do PL que votam com o governo tem um deles que é citado nessa reportagem aqui o Bacelar homem do Valdemar no PL no PL da Bahia ele foi eleito com 5 mil votos a mais do que o André Porciuncola vocês devem lembrar do André Porciuncola que foi secretário da cultura audiovisual sei lá qual era exatamente o título que ele tinha trabalhava na área de cultura com o Bolsonaro esse Bacelar do Valdemar teve 5 mil votos a mais do André Porciuncola que acabou ficando na suplência por que esse cara ganhou o Valdemar enfiou um caminhão de dinheiro na campanha do cara contra de certa forma o André então aí você vê na sua cabeça será que você queria um André Porciuncola você que está no chat me responde você preferiu um André Porciuncola que é um dos caras mais inteligentes ligado ao bolsonarismo botou para arrebentar com os artistas mamateiros ou se você quer o tal do Bacelar que vota com o PT em absolutamente tudo e eu pergunto é coincidência que esses caras estejam votando com o governo que justamente os caras mais próximos ao Valdemar acabam votando com o governo por que os deputados do Valdemar votam diferente dos deputados do Bolsonaro por que o Valdemar empurrou o Nunes goela abaixo do Bolsonaro em São Paulo como candidato contra o Ricardo Salles que estaria aí com um baita nome o Pablo Marçal vai acabar navegando e tendo uma boa votação não sei o quanto apesar de não ter ido bem na entrevista que ele fez no Braddock vamos ver se ele melhora mas justamente pela falta de espaço porque o PL o Valdemar enfiou o Nunes goela abaixo do Bolsonaro e por que o Bolsonaro teve que aceitar? eu estou mostrando para vocês e fazendo esse com vocês de bastidores para vocês tentarem entender a lógica da política e parem com essa babaquice de ficar achando ai está brigando com o Bolsonaro ai você está mudado minha relação com o Bolsonaro está tão boa atualmente como sempre teve esse negócio de pensar assim já falei isso aqui no programa isso ficou de retardado o presidente entende perfeitamente a minha posição mesmo que a gente nem sempre concorde isso não vai causar briga não entendo eu não sou político os políticos da base do presidente é que tem que fazer dizer amém e tal concordar com ele faz parte se eu fosse eleito por um cargo com apoio do Bolsonaro eu estaria na mesma situação teria que você tem que fazer parte do grupo político e concordar com a liderança mas é justamente por isso que eu não me elejo porra nenhuma e a pergunta que fica é falando de bastidores tem acordão tem conversa entre Alexandre e Valdemar porque assim para o Alexandre ter a liberdade assumindo que essa parte seja verdadeira para o Alexandre chamar o Valdemar na casa dele para pedir um favor poxa sensibiliza aí os deputados do seu partido a votarem para não limitar o Supremo Tribunal Federal um cara a quem o Valdemar que aplicou uma multa de 22 milhões no rabo do Valdemar está chamando o Valdemar para conversar vocês não acham isso esquisito não? vocês não acham essa história esquisitíssima? para essa conversa ter acontecido é porque tem interlocução e aí a gente volta ao tal do acordo nos bastidores que ficam dizendo que eu inclusive involuntariamente facilitei com as minhas ações aqui nos Estados Unidos aliás deixa eu quebrar aqui o protocolo o roteiro do programa eu estou tão ansioso quanto vocês para a bomba que vai explodir no colo do Alexandre vindo do Congresso era para ser no Congresso americano era para ser na semana passada cada dia ajustam um negócio um grau de perfeccionismo que é profundamente irritante para mim o povo brasileiro está ferrado todo mundo esperando algum tipo de pressão de ajuda dos externos os caras vamos mudar essa vírgula aqui agora vamos rever tudo de novo mas também por outro lado o mérito dos caras é tudo muito bem feito tudo muito bem pensado com princípio meio e fim então quando sair leiam com atenção falaram talvez hoje talvez amanhã mas eu também já parei de acreditar em quando que as coisas saem quando acontecer eu vou entrar aqui extra ao vivo para falar para vocês mas voltando ao negócio dos acordos eu não tenho a menor dúvida que esses acordos de bastidores acontecem eu não tenho a menor dúvida eu sei como é é o cara que tem um interlocutor que tem um amigo eu não sei já me ofereceram isso e são essas pessoas que ficam lá no ouvido do presidente Bolsonaro fica quieto a gente vai resolver aqui ó e estão fazendo isso desde que o Bolsonaro era presidente não 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 entra em conflito não com o STF a gente vai aqui ó a gente vai aqui resolver nos bastidores moral da história aconteceu o que o Olavo de Carvalho previa o cara acaba vivendo do favor dos inimigos dele e o pior é que isso funciona o fim o objetivo final é a castração o objetivo final é a castração é isso é porra não pode falar a gente tá porra eu gosto tanto do senador Jorge Seif tá calado por quê? porque estão lá com a espada de Dâmicos no processo em cima dele esse é o objetivo do processo e esses conchavos se você se curvar se você lembre do 300 o Cherches diz a única coisa que eu peço é a sua subserviência é a subordinação e aqueles que fazem isso colhem os frutos ora vejam o senador Flávio Bolsonaro fala pouquíssimo aparece pouquíssimo etc etc foi processado? tava todo arrebentado foi processado? não foi quer dizer pelo menos não foi adiante não foi preso etc etc e talvez é verdade que não fossem esses acordos que alguns batem no peito pra mim pra dizer eu sou fiador desse acordo juro ele existe eu sou fiador existe no meu fio do bigode se não fosse isso talvez realmente o Bolsonaro tivesse preso tem uma certa verdade nisso eu só não acho que beijar a mão do Cherches seja bom pro país mesmo que pra se salvar é por isso que ai mas Paulo você fala isso dos Estados Unidos em primeiro lugar eu tô aqui pra dizer que eu fui o cara que mais falou que o Bolsonaro não tinha que ter voltado pro Brasil porque o Brasil vivia um estado de exceção então eu tô dentro da minha coerência bom pessoal é isso aí isso tá me cheirando Danones vocês lembram do Danones me disseram me falaram ouvi dizer olha alguém lá de dentro falou isso isso e aquilo gente não dá pra acreditar em tudo que a gente ouve por aí em tudo que se vê em tudo que se ouve se o Valdemar tiver fazendo isso cabe o pessoal do partido dele falar mano é logo na gíria você tá fazendo isso aqui isso aqui é errado você é presidente do partido pra ser oposição nós somos oposição você tá jogando contra a gente a gente vai ter que empichar você eu acho que tem como empichar né deve ter como porque o cara tá jogando contra o time velho se o cara tá articulando contra o seu próprio time não tem condição não tem condição desse cara continuar como comandante do barco o cara o comandante do barco tá afundando o navio aí não dá né pessoal aí não tem condição então se isso realmente for verdade eu também não acredito né vamos ver vamos esperar pra sair né mas acreditar não dá pra acreditar que isso aí é verdade porque a esquerda ela fala ela sempre vai como que ela conseguiu essa informação de onde será que o poderoso chefão deu a informação mandou largar essa informação no ar aí pra que sentido ou não foi ele que deu a informação ou eles estão fazendo igual o Danone né pega uma fala e já lança aquela vez teve o Pracheco falando isso isso e isso vamos pegar vamos pegar essa reunião essa conversa e falar que ele aceitou fazer isso isso e aquilo porque não era pra nem ter ido nessa reunião né esse encontro não tinha nem que ter ido nesse encontro mas já que foi ele fez isso aí ele tá sendo um traíra a gente vai esperar um posicionamento dele né ele vai ter que se posicionar pra falar o que tem de verdade e o que não tem de verdade nessa história aí o Brasil está aguardando o seu posicionamento senhor presidente do PL porque se você é traíra se você tá jogando no time errado você tem que sair não tem condição o cara tá dizendo que ele é oposição na verdade ele tá sendo amiguinho tá obrigando os seus aliados a serem amiguinhos o cara quer ferrar com todo mundo o cara quer arrebentar com geral aí não dá aí não tem como e a gente também segue meio cansado né esperando essa tal notícia bomba aí que o Paulo tem lá dos stakes né meio desanimado meio abatido porque ah mas vocês não estão fazendo nada gente só de você tá né envolvido nas notícias a gente já fica meio destruído né imagina aí alguns deputados alguns deputados senadores são uma minoria bem minoria mesmo estão na frente da batalha ali né imagina como que esses caras ficam Nicolas Ferreira como que o emocional como que o mental o corpo desses caras reage através dessas coisas aí né deve ser uma coisa pesada né deve ser pesadíssimo pra eles mas a gente tá aqui torcendo e sentindo também essas dores né porque cara só esse arrozão aí já era pra abrir a votação de impeachment só esse arrozão cara porque tinha maracutaia é certeza que tinha maracutaia e quem é o chefe de tudo isso porque ele ele fica jogando pra outro né ele fica jogando pra fora como se ele não tivesse nada a ver com a situação sempre jogando pra outro lado sempre jogando pra fora como se ele fosse o inocente da coisa não tô sabendo de nada não o que tá acontecendo olha eu não sabia mas pô você que é o chefe do barco você que tá guiando o barco aí como que você não sabe como que você é tão inocente assim né aí fica fica complicado o negócio é que ele lança isso pra uma classe que de pessoas que elas infelizmente cara o brasileiro ele atrasado né muito atrasado atrasado demais o brasileiro é muito 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 atrasado se o brasileiro não fosse tão atrasado assim o barbudinho não estaria aí né novamente gente a gente é tá atrás de vários países aí atrasadíssimos né Brasil mas fazer o que né Putin volta a Coreia do Norte critica Estados Unidos última visita foi em 2020 Bolsonaro rebate fala de Lula sobre se candidatar em 2026 Bolsonaro é ovacionado por apoiadores ao ser recebido no interior de Goiás polêmica justiça espanhola decide que menores vixi Maria tem consentimento dos pais é o mundo tá tomando uns rumos aí cabulosos né gente pra mim isso aí é o pré-apocalipse tchau 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 Obrigado.